Música Conversa com meu povo Reagir Muitos dos que se sentiam tocados pela pregação de Jesus Esperavam a inauguração do reino de Deus com toda a força Para eliminar os que lhe eram contrários Foi até preciso que São Paulo, na carta aos tessalonicenses Alertasse muita gente que queria apenas esperar Vinda do céu a manifestação de Jesus Sem fazer nada aqui nessa terra Diz o apóstolo com efeito Quando estarmos entre vós, demos esta regra Quem não quer trabalhar, também não coma Ora, temos ouvido falar que entre vós Alguns vivendo desordenadamente, sem fazer nada Mas intrometendo-se em tudo A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo Que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão E vós mesmos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem Algumas parábolas contadas por Jesus Como a do joio e do trigo O grão de mostarda e o fermento Fazem acolher o ensinamento do Senhor Que não veio trazer o reino com poder Esplendor e glória Como as forças correntes do mundo Mas inaugurar gradualmente os tempos novos Na vida cotidiana De modo que muitas vezes passa até desapercebido No entanto, sua obra de salvação tem força interna Um dinamismo que muda a história a partir de dentro Segundo o projeto de Deus Estejam abertos os nossos olhos para ver E quem tem ouvidos para ouvir Ouça As forças do mal e do maligno Atuam em nosso mundo E as tentações que nos circundam Podem conduzir-nos até o desespero Sem dúvida O campo é o mundo A boa semente são os que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo Aí a pergunta Como reagir Diante da presença do mal? O que fazer diante do mar de lama Que suja nossos pés, nosso corpo e nossa alma? O cristão há de reagir Assumindo o seu papel na história das pessoas Da igreja e do mundo Ele começa por não admitir a passividade Cada um de nós tem uma contribuição a oferecer Para o mundo ser melhor O que exige iniciativa e criatividade Com as quais os próprios dons são colocados à disposição do bem comum Ninguém é obrigado a dar o que não tem Mas cada dom recebido se transforma Numa responsabilidade Pedro e João Nos primeiros tempos da igreja Assim reagiram diante de um desafio Não tenho ouro nem prata Mas o que tenho eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te e anda É a palavra dita ao paralítico Que ficava à porta do templo E tomando-o pela mão Pela mão direita Pedro o levantou Podem ser desculpas Os argumentos a respeito do pouco ou muito Que possamos oferecer a Deus Para o bem das pessoas e para a igreja No entanto Deus identifica a sua obra Através da disponibilidade de pessoas pequenas e simples Parecidas com o grão de mostarda Da parábola contada por Jesus neste final de semana Basta ver o quanto pessoas generosas Agregam em torno de si as forças do bem E nossas comunidades de igreja Estão repletas de homens e mulheres simples Tantas vezes pobres em recursos materiais Mas prontos a liderar Fazendo com que outros se aninhem em torno delas Afinal, diz o Evangelho O reino dos céus É como um grão de mostarda Que alguém pegou e semeou no seu campo Embora seja menor de todas as sementes Quando cresce Fica maior Que as outras hortaliças E torna-se um arbusto A tal ponto que os pássaros do céu Vem fazer ninhos em seus ramos No meio da massa Tantas vezes considerada ignara E incapaz de mudar o mundo Os cristãos são desafiados A acreditar na força do fermento E esta é a sua vocação própria No céu Teremos gratas surpresas Ao saber de tantas pessoas Que trabalharam escondidas E em silêncio Fazendo o mundo ser melhor Mais justo E mais santo Mais exigente ainda É o confronto com as forças do mal Muita gente perdeu a paciência Na história do mundo e da igreja Não poucos cristãos Consideraram demasiado lenta A luta da igreja por um mundo melhor Mais justo e mais fraterno Bandeando-se Muitas dessas pessoas Para estradas ideológicas Do radicalismo e da violência E a situação social em que nos encontramos Pode estar mostrando Na expressão da literatura brasileira Que a casa grande e a senzala Chegam a uma perigosa exaustão Descem dos morros da sociedade Ou sobem de nossas baixadas Marcadas pela miséria Os tributários De séculos e séculos De iniquidade social O que fazer? Como fazer? Os servos do dono da plantação Da parábola do joio e do trigo Perguntam Queres que retiremos o joio? Não, disse ele Pode acontecer que ao retirar o joio Arranqueis também o trigo Deixai crescer um e outro Até a colheita No momento da colheita Direi aos que cortam o trigo Retirai primeiro o joio E amarrai-o em feixes Para ser queimado O trigo, porém Guardai-o no meu celeiro Acreditar na força Do bem praticado Perseverar a qualquer custo Na retidão das intenções E das ações Ter a coragem de denunciar O mal existente Indicar saídas possíveis Valorizar a parceria Com homens e mulheres De boa vontade Cabe ainda A todos nós cristãos Para evangelizar com coragem Conhecer a nossa realidade Identificando As causas Dos problemas existentes Na parte do cristão É ainda necessário Viver a radicalidade De suas escolhas Sem concessões Ao espírito do mundo A coragem de ser diferente Sem nivelamentos Pelo rodapé da existência Mostra a originalidade Da nossa fé É bom lembrar Os mandamentos Não é possível Fazer uma seleção De acordo com o gosto pessoal Ou se aceita Ser cristãos inteiramente Ou a doença da mediocridade Ou a doença da mediocridade Contagiará todas as escolhas feitas Um excelente critério É ter o máximo de misericórdia Com as pessoas que erram Sem julgar Indo-lhes ao encontro Para ajudar com imensa bondade E ao mesmo tempo Cada um de nós Seja exigente consigo Sem fazer concessões Quanto ao seguimento De Jesus Cristo A colheita Conclui o evangelho Que ouviremos amanhã A colheita é o fim dos tempos Os que cortam o trigo São os anjos Como o joio é retirado E queimado no fogo Assim também acontecerá No fim dos tempos O filho do homem Enviará seus anjos E eles retirarão De seu reino Toda a causa de pecado E os que praticam o mal Depois Serão jogados Na fornalha de fogo Ali haverá choro E ranger de dentes Então Os justos Brilharão como o sol No reino de seu pai Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nas duas próximas semanas Eu participarei De um encontro De bispos Na Itália No norte da Itália Perto de Milão É quando eu faço Meu retiro pessoal Todos os anos Encontrando-me com bispos Que vivem a espiritualidade Do movimento dos focolares Este programa Conversa com o meu povo Durante esses dias Será feito pelo padre André Teles E é claro A vida da arquidiocese Continua Com a presença E a atuação Do nosso querido Bispo auxiliar Dom Elineu Romã Assim como Dos vigários episcopais Dos vigários gerais E agora Perguntas que as pessoas Nos enviaram Maria de Nazaré Filgueiras Aqui de Belém O bispo auxiliar De Belém Tomará posse Em que dia A TV Nazaré Transmitirá Veja só Aqui nós temos Algumas indicações Importantes O novo bispo auxiliar De Belém Dom Antônio Assis Ribeiro Atualmente Ele é Vice-provincial Vice-inspetor Da Congregação dos Salesianos Na Amazônia Residindo em Manaus Mas Ele é paraense Natural de Capitão Poço E a sua família Vive em Ourem Local onde será A sua ordenação Episcopal Dom Antônio Ribeiro Dom Antônio Assis Ribeiro Será ordenado bispo No dia 2 de setembro Às 10 horas da manhã Na praça Em frente à matriz Da cidade de Ourem Eu presidirei A celebração Depois Os dois bispos Principais Coordenantes Serão Dom Flávio Jovenari De Santarém E Dom Mainar Bispo Lá na Amazonas Então Assim será a ordenação Deste bispo E depois Todos os bispos Presentes Também serão Ordenantes 2 de setembro 10 horas da manhã Em Ourem Ordenação Que será transmitida Pela nossa TV Nazaré E todos os nossos Meios de comunicação No dia 9 de setembro Às 9 horas da manhã No sábado Teremos uma missa solene De apresentação De Dom Antônio Assis Ribeiro Arquidiocese Na cena catedral 9 de setembro 9 horas da manhã Com celebração A missa De apresentação Do novo bispo auxiliar Que a partir daí Começa a exercer O seu ministério A serviço Do povo de Deus A serviço Da igreja De Belém Luísa Margalho Aqui de Belém O que é a Assunção De Maria Todos nós Devemos nos apresentar Diante de nosso Senhor Duas pessoas Já foram Também em corpo e alma Para junto Do Pai no céu Jesus é claro Na sua ressurreição E desde os primeiros séculos A fé da igreja Fez com que se encontrasse Vazia a tumba O túmulo Da Virgem Maria Encontrou-se vazia E esta fé Proclama Que Nossa Senhora Não passou Pela corrupção Do sepulcro Nossa Senhora Na sua Assunção Significa que foi Assumida Pelos méritos Do seu filho E por isso Nós dizemos tantas vezes Maria passa na frente Ela chegou Em nossa frente Já tem um corpo Uma natureza Como a nossa Lá no céu E assim que nós Acreditamos Esta é a nossa Profissão de fé Na Assunção De Nossa Senhora Maria de Nazaré Campos A pergunta O padre Pode proibir Algum fiel A entrar na igreja Certamente A sua pergunta Deve ter por trás Algum fato Acontecido Eu penso que nós Sacerdotes Bispos Devemos ajudar Para que as portas Sejam sempre abertas Para todas as pessoas O justo O pecador O frágil O pobre O rico Todo mundo Precisa ser Bem-vindo Dentro da igreja Seria importante Que a sua pergunta Quem sabe A senhora Mandando diretamente A mim Para uma resposta Mais reservada Talvez a senhora Possa Dizer A situação Em que isso Tem acontecido De tal forma Que com caridade Eu reflita Com o sacerdote Para verificar O que aconteceu Pode ocorrer Muitas vezes Que nós Tomemos Atitudes Que causam Escândalo Às pessoas Quando padre novo Algumas vezes Eu fui muito duro Com pessoas O resultado Costuma ser doloroso Depois você procura A reconciliação Procura Refazer o caminho Com todas as pessoas E esta é a nossa vocação Ser Pastores de todos E ser Acolhedores de todos Pergunta de Sérgio Luiz Souza De Belém Porque alguns padres Ou bispos São sepultados Nas igrejas Veja só Sérgio Há um costume Desde os primeiros séculos Na igreja De que os bispos Sejam sepultados Nas suas catedrais Nas catedrais É como que Uma certidão De batismo Daquela igreja Para dizer Ali Houve Houve À frente Daquela igreja Um bispo Legitimamente Constituído Há costumes Até Por carinho Devoção A sacerdotes Em alguns lugares Os sacerdotes Os sacerdotes Também sejam sepultados Foi preparado Foi preparado Foi preparado também Um local Para sepultar Alguns sacerdotes Portanto São situações Que acontecem Durante a história Da própria igreja Sem nos esquecermos De que Os cemitérios Eram em geral Eram em geral Construídos Em torno Das igrejas Porque coube Sempre a igreja Respeitar Com o chamado Campo Santo Os restos mortais Das pessoas Batizadas É uma tradição Bonita da igreja Então você vai encontrar Em muitas cidades Em torno Atrás da igreja Ou perto da igreja Os cemitérios Porque Para cumprir Uma das obras De misericórdia A igreja Sempre teve o cuidado De sepultar Com respeito As pessoas falecidas Clarice Alenquer De Belém Existe Algum serviço Da igreja Que trate Do luto Clarice Várias paróquias Tem equipes Que fazem Aquelas celebrações Após a morte De uma pessoa Durante alguns dias Até o sétimo dia Para ajudar As pessoas Nós não temos Na arquidiocese Uma espécie De um serviço Funerário Nós temos sim Várias paróquias Que Edificaram Suas capelas Mortuárias Para o velório Para a encomendação Nós temos O serviço Das pessoas Ministros Da esperança Ministros Da encomendação Que exercem Do seu ministério Indo às casas Das pessoas Então esse é o serviço Que nós temos Mas não no sentido De um serviço Do luto Na linha De uma espécie De funerária Isso aqui Nós não temos Caríssimo irmão Caríssima irmã Eu desejo Que todos vivam Esse final de semana Com muita dignidade Estamos em férias Mas não temos Férias Da nossa fé Somos chamados A viver Com muita profundidade A fé Que nós Professamos Recordo a todos Ainda Que hoje É festa De Santa Maria Madalena Aquela que foi Chamada Apóstola Dos apóstolos E o Papa Francisco Elevou a memória De Santa Maria Madalena A festa Para a igreja Inteira E assim Nós reconhecemos O valor Desta pessoa Que levou O anúncio Da ressurreição De Jesus Para os apóstolos Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém